Declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Transportes para debater a alteração da metodologia para o cálculo do aumento das tarifas dos ônibus intermunicipais e o aumento do bilhete único intermunicipal. A presente audiência foi deliberada na primeira reunião extraordinária e teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 25 de fevereiro de 2018. Quero aqui registrar a presença do Oswaldo, subsecretário de Estado de Transportes. Alívio Soares, presidente em exercício do DETRO, André, assessora jurídica do DETRO, Ricardo Willian, diretor da divisão de estudo tarifários do DETRO, Laércio, dos dois reis, assessor de planejamento do DETRO, Guilherme Ilson, gerente da área de planejamento da FETranspor, Felipe Dacais, consultor de análise econômica da FETranspor, Sérgio Gustavo, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Leal de Oliveira, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Neves, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, acho que o Douglas não está aí na presente não, né? Acho que o Douglas não chegou não, que é o representante da Casa Fluminense. Vamos começar a nossa audiência pública. Queria justificar a falta do deputado Dionísio, que ele teve um compromisso no Palácio de Laranjeiras, e o deputado também que pediu a audiência pública, que é o Carlos Osório, está chegando também, já que está em uma audiência aqui ao lado também. Mas, para adiantar, do horário, nosso maior objetivo é falar sobre o aumento da tarifa dos ônibus intermunicipais e o aumento do bilhete único intermunicipais do Estado. Antes de passar o representante do DETRO aqui, eu vou passar para o subsecretário de transporte, para dar uma esplanada nos assuntos por alto, e depois passar a palavra para o representante do DETRO aqui, que seria em cima de quê? A gente queria saber se o DETRO possui total autonomia para fixar o percentual de reajuste das tarifas. Segundo, se existe algum parâmetro, pois a inflação em 2017 foi de 2,95% e a portaria do DETRO reajustou em 6,87%, ou seja, 133% acima da inflação. Terceiro item, nas linhas intermunicipais, como é o critério para o reajuste das tarifas? É baseado em alguns índices de inflação ou cada empresa envia as suas planilhas, demonstrando os custos de combustível, salários, manutenção de frota e o DETRO aceita? Quarto item, a portaria do DETRO 1373 de 2018, autorizou o reajuste das tarifas de ônibus intermunicipais em 6,84%. Como chegaram a esse percentual se a inflação em 2017 foi de 2,95%? Então, em cima desses itens, mais ou menos aqui, nós queríamos fazer esse debate. Então, com a palavra, nosso subsecretário Oswaldo, por favor. Bom, presidente, deputado Marcelo, bom dia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui para prestar os devidos esclarecimentos sobre o assunto. Bom dia ao FGV, Sérgio Gustavo, ao Guilherme Wilson, representante da FETRANSPOR, doutor Lívio e doutor Andréa, do DETRO. Ontem nós estivemos aqui, numa outra reunião, uma outra audiência aqui na LERJ, e fizemos uma apresentação. Bom, eu vou apenas colocar dois slides, que seriam assim, para começar o assunto. Eu aqui fiz uma explicação, uma explanação sobre o bilhete único, o histórico de inadimplência, as nossas... As reduções que nós conseguimos com as ações junto à LERJ, com projetos de lei, leis que foram aprovadas. Nesse caso aqui, nós temos, que é o assunto principal, o BU, ele é reajustado sempre ao mesmo tempo, no mesmo valor, de que as tarifas de ônibus. O aumento das tarifas de ônibus, ele é concedido, estudado, tecnicamente, pelo DETRO. Nesse ano, houve uma mudança nos critérios de reajuste, isso em função de uma recomendação do Tribunal de Contas. O nosso aumento, ele foi exatamente o percentual que foi dado para as empresas de ônibus. Então, no caso, houve uma mudança nesses critérios, e, para isso, a equipe do DETRO e a FGV estão aqui, para esclarecer, eles têm muito mais embasamento, porque existiram reuniões, recomendações, estudos. Então, eles vão explicar o motivo pelo qual esse aumento foi nesse percentual, que foi acima da inflação. Sempre foi feito pelo PCA, nós sempre trabalhamos com o PCA, desde, me lembrei, desde 2009, esse aumento era pelo PCA, mais por recomendação do TCE, e, obviamente, o Estado tem que atender a recomendação do TCE, porque, senão, depois a gente vai responder. Então, a gente mudou o critério de reajustamento. Então, eu vou passar a palavra para o DETRO, para que ele preste maiores crescimentos pelo percentual encontrado para o aumento das tarifas de ônibus. E, aí, o BU tem que acompanhar esse aumento, exatamente com o que é dado para as empresas de ônibus. Eu também queria registrar a presença do deputado Gilberto Palmares. Gilberto, por gentileza, faz parte da mesa aqui com a gente aqui. Ah, está ok. Também queria registrar a presença aqui do deputado deputado e membro da Comissão de Transportes, Carlos Osores. Nós começamos, deputado, pedindo para dar uma esplanada ao secretário, ao subsecretário de Transportes. E, agora, estou passando para o representante do DETRO para seguir a nossa audiência. Presidente, eu queria pedir desculpas ao senhor. Nós estamos com uma audiência pública aqui do lado do Repetro, que também foi requisição minha. Eu e o deputado Gilberto Palmares estamos lá. Por isso, não estive aqui em abertura dos trabalhos. E queria só fazer uma colocação, antes da palavra da presidência do DETRO, do motivo pelo qual eu solicitei essa audiência pública para que, ao presidente do DETRO fazer a sua explanação, ele possa endereçar os temas com os quais me preocupei e tive a concordância de vossa excelência como presidente da comissão, enfim, marcando essa reunião. Eu até adiantei algumas, nós conversamos com alguma coisa, alguns itens que nós tínhamos conversado mais ou menos aí, esses quatro itens que nós tínhamos por alto, você tinha conversado comigo. Eu adiantei o DETRO mais ou menos aqui em cima disso aí, e alguma coisa a mais que você ia acrescentar no decorrer da reunião. De maneira muito rápida, presidente, eu acho que aqui nos quatro pontos que o senhor introduziu, eu acho que está a cerne do objeto da reunião. E o que eu, enfim, gostaria de ter esclarecido nessa reunião de maneira bastante profunda, primeiro, registrar novamente a preocupação nossa de haver uma mudança de metodologia no cálculo do reajuste de tarifas de ônibus intermunicipais sem um debate aberto com o Poder Legislativo Estadual. Nós não tivemos aqui na Assembleia Legislativa nenhuma reunião, nenhuma explanação, nenhuma informação quanto às razões ou à motivação de se realizar agora, nesse momento, em 2017, essa modificação. Isso me parece uma questão muito preocupante. E a segunda questão é a seguinte, essa modificação acontece num ano que o IPCA, índice que vem sendo utilizado ao longo dos últimos anos como balizador do reajuste das tarifas de ônibus, teve um acumulado extremamente baixo, espelhando a baixa da inflação no Brasil e, evidentemente, também a própria crise econômica vivida pela nossa economia. Nesse momento, particularmente nesse momento, o Poder Executivo, através do DETRO, decide mudar a metodologia de cálculo sem uma explicação e uma justificativa que, na minha opinião, possa se considerar adequada. Eu não recebi nenhuma informação e eu não entendi a motivação dessa questão. E por isso que eu gostaria, além de debatermos aqui a metodologia em si, entender o porquê da implantação, nesse momento, que o setor de transportes está sob severas críticas, que existem uma série de procedimentos, inclusive no âmbito criminal, em andamento, e eu não considero adequado que seja feita uma alteração dessa magnitude sem a discussão profunda com o Poder Legislativo, que representa a sociedade e com a sociedade em si. Então, queria deixar, enfim, nessa minha manifestação inicial, a solicitação. Além de nós vermos aqui, enfim, o embasamento técnico dessa nova metodologia, uma justificativa do porquê isso acontece agora. E essa justificativa, que é uma recomendação do Tribunal de Contas, eu vou oficiar o Tribunal de Contas, saber se o presidente do Tribunal de Contas acha que essa nova metodologia está correta e deve ser implantada. Porque eu não ouvi nenhuma manifestação do Tribunal de Contas favorável ou aprovando essa metodologia. Se há, eu quero saber cadê essa manifestação formal e que nos apresente. Obrigado. Deputado, até uma dúvida mesmo, Osório. O Tribunal de Contas, se não me engano, ele foi contra usar o IPCA. E como seria feito, então? Eu entendo o seguinte... Seria que, igual está um desses hitos que nós debatemos aí, a empresa vai ter que falar os custos, como seria difícil? Eu acho que é uma questão que tem que ser feita qualquer modificação. Primeiro, o ideal seria que a gente tivesse avançado na licitação e a licitação traria, evidentemente, o balizador novo de reajuste tarifário. Esse seria o mundo ideal. Como a licitação não avançou, e esse é um tema que nós, enfim, estamos acompanhando, cobrando e reclamando aqui, eu acho que é imprudente, desnecessário, injustificável tratar agora de mudança de metodologia, justamente no período que cai o IPCA. Me desculpe, um IPCA de menos de 3% e um reajuste de quase 7%, enfim, não me parece razoável adotá-lo nesse momento. Então, eu entendo que esse é um momento inadequado para se implantar essa nova metodologia. Ela foi implantada sem consulta e sem discussão com a Assembleia Legislativa, e eu quero saber se o Tribunal de Contas aprova, ou aprovou, ou vai aprovar, essa mudança de cálculo tarifário nesse momento. Essa é uma questão que a gente deve colocar. Era essa questão, só para incluir isso, eu acho que o deputado Gilberto Palmares queria fazer algum comentário. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra aqui para o presidente do exercício do Detro, o deputado Gilberto Palmares. Por gentil, eu só queria... A secretária, por favor, eu tenho um som para o deputado aqui, por favor. Faz som para ele, por favor. Presidente, eu queria primeiro dizer, a vossa excelência, como presidente da Comissão de Transportes, que eu considero, e queria parabenizar, oportuno esse tipo de exposição e esse tipo de debate. porque, embora a responsabilidade do Detro é a na fiscalização dos ônibus, você tem vários outros modais que aí são de responsabilidade do AG Transpo, mas a discussão de transporte é toda articulada, toda conjugada. Então, queria saudar a oportunidade do debate. E dizer o seguinte, eu, de certa forma, acompanho a preocupação expressa pelo deputado Carlos Osório, porque eu acho que a gente... todo mundo deve considerar que qualquer empresa, qualquer tipo de negócio, de empreendimento, quem se responsabiliza por ele, quer ter lá a sua taxa de retorno. Ninguém vai querer explorar um tipo de atividade que dê prejuízo. E eu estou repetindo isso porque eu ouço essa questão ser constantemente levantada em qualquer debate sobre qualquer modal de transporte. Mas tem um outro lado que também precisa ser pesado, que é a questão dos usuários do transporte. eu falaria aqui, particularmente, com o deputado Osório, e isso ocorre no momento em que, se você medir, deputado Osório, a inflação dos transportes no Rio de Janeiro, eu queria que alguém me disse isso. Ela teve um aumento brutal. É bom lembrar que uma parte importante da população do Rio de Janeiro se movimenta usando dois meios de transporte e se utiliza do bilhete único. Uma parte grande da população perdeu o direito ao bilhete único, quem ganha acima de 3.200 reais, o que significa que muita gente passou a gastar muito mais com transporte e mesmo o pessoal que permaneceu com o direito à utilização do bilhete único, em menos de dois anos passou de 6,50 para 8,55, 33% de reajuste. Se você começa ainda a ser permissivo, sem nenhum debate maior, a alteração na sistemática de reajuste das tarifas, é muito complicado. E eu lembrarei ainda, senhor presidente, eu estive no CAERJ, a semana passada, numa exposição lá do secretário de transportes, vou repetir o que eu falei lá, ele passou, inclusive, informações factualmente falsas, se referenciando, eu falei com o deputado Osório, ele confirmou que a informação é falsa, mas lá no Conselho Estadual de Transporte e Logística. Eu sou crítico a esse conselho porque eu acho que ele é chapa branca, ele é a maioria de representantes do poder público. A representação da sociedade civil, ela está subdimensionada, e mesmo subdimensionada, ainda indicaram todos. Mas eu percebo aqui, eu imagino que, como tem um Conselho Estadual de Transporte e Logística, se terá o cuidado, mesmo ele sendo chapa branca, de qualquer alteração na mudança de reajuste de tarifa, ser objeto também de algum debate nesse conselho. Não tem sentido ter um conselho de transporte e logística, se você tiver uma alteração dessa natureza, e essa questão não for debatida no Conselho. Então, eu queria também levantar essa preocupação. Eu acho que, antes de qualquer mudança no critério de reajuste de tarifa, de uma população que já teve um aumento brutal no seu custo de passagem nos últimos anos, essa questão precisa ser muito explicada e muito debatida. Por último, já que o Deto vai fazer a apresentação, ele dará uma contribuição muito grande, já a CPI da FETransport, se na sua exposição falar um pouco como é que é pensado as tarifas que são cobradas nas linhas intermunicipais, porque, por exemplo, vou dar um caso concreto. Bom Jesus de Itabapuana tem casos concretos em que a pessoa paga menos comprando uma passagem daqui para o Espírito Santo, saltando do outro lado, do que saltando dentro do Rio de Janeiro. O que justifica uma passagem dentro do Estado ser mais cara uma passagem de natureza interestadual? Em Bom Jesus de Itabapuana do Rio para Bom Jesus de Itabapuana, acontece isso, e eu tenho certeza que o Deto vai apresentar a informação, o dado, que justifica essa distorção. Presidente, eu poderia pedir a palavra, um momento, em função do novo deputado ter citado o nome do secretário. Ontem nós fizemos uma apresentação aqui, que, infelizmente, o deputado não estava presente. Primeiramente, para esclarecer aqui, com relação ao número de beneficiados com bilhete único, nós fizemos uma limpeza na base. Antes dos reajustes do valor máximo de salário para poder ter acesso ao benefício, a base caiu de R$ 1,1 milhão para R$ 800, um pouco mais de R$ 250 milhão. Então, a queda foi bem pequena. E, com todo o trabalho realizado, desde a época do deputado Osório e agora com o Rodrigo, nós conseguimos manter o bilhete único. O senhor vai lembrar que, em 2016, nós tivemos a paralisação do serviço, o transporte, todos eles, todos os modais pararam, em função de não pagamento, o Estado passando por uma grave crise, houve ameaça, houve a paralisação, o Estado imediatamente entrou com uma ação e conseguiu reverter esse quadro. Esse é o ponto. Segundo ponto, eu queria... Nesse momento, eu não tenho, mas eu vou mostrar para o senhor. O senhor fez, de novo, uma acusação contra o secretário, o chamando de mentiroso, com relação ao assunto VLT. E eu vou mostrar para o senhor uma transcrição de uma ata. Não me recordo se o senhor estava presente, mas me parece que o presidente estava, e o deputado Osório também, em que ele fala da inclusão do VLT para o bilhete único. E, efetivamente, a Lerja Casa entendeu ser realmente importante a entrada do VLT, e, por isso, há um projeto de lei que o Estado apoia. Então, é só para registrar que o secretário não é mentiroso, e o secretário realmente falou, e eu não sei se o senhor estava presente e se esqueceu, ou, efetivamente, o senhor não estava. Só queria registrar, e, posteriormente, o senhor querendo, eu vou apresentar para o senhor a transcrição dessa ata em que o secretário comenta isso. Presidente, sem polemizar em hipótese nenhuma, eu costumo ser assido em todas as reuniões sobre transporte aqui na Casa. Tem uma série de projetos de lei tramitando na Casa há cinco, seis anos que não foram ao plenário com relação ao transporte. Um deles, para corrigir um absurdo, ainda há pouco eu encontrei um deficiente visual que veio de Caxias, saltou do trem, pegou o VLT e saltou ali na Praça 15. A maior coincidência, porque eu estava denunciando a crueldade dos empresários de transporte e do governo do Estado do Rio de Janeiro que mantém uma situação perversa. Eu, que com óculos enxergo razoavelmente bem, com o mesmo cartão, ando no trem, no metrô, na barca, no ônibus intermunicipal e no ônibus municipal. O cego, ele tem que ter três cartões. Eu acredito que seja de conhecimento da Secretaria de Transporte. Essa questão não é corrigida. Tem um projeto tramitando na Casa há cinco anos. Eu espero que, se eventualmente esse projeto caminhar, não venha o secretário dizer que sugeriu. O que eu disse que o secretário faltou com a verdade, e eu consultei o deputado Osório, que está aqui presente, e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Aqui nessa casa, quando começou o primeiro debate que teve aqui, a solicitação minha e do deputado Carlos Osório e outros deputados, eu disse que achava ruim barca ter perdido o usuário, porque acabou o mergulhão, os ônibus saíram dali, e você tem um outro modal que, embora transporte o número menor de pessoas, que é o VLT, ele não está integrado às barcas. falei isso e apresentamos o projeto. E, na ocasião, se o nosso companheiro for apresentar a transcrição, eu espero que apresente essa. O secretário aqui presente disse que isso não era da atribuição da Secretaria de Transportes do Estado, porque o VLT era o modal municipal. Eu até contestei que disse que os ônibus municipais também são de atribuição no município e eles são articulados com bilhete único. Função desse debate, eu e o deputado Luiz Paulo apresentamos o projeto. Então, o que eu digo que a informação é falsa, sim, que esse projeto não foi apresentado por sugestão do secretário. Ele disse que apresentou essa sugestão ao deputado Osório, ao deputado Luiz Paulo. A mim, ele não apresentou o senhor. Então, o que eu digo que é falsa é essa informação. porque se o Estado tivesse esse interesse, o próprio Estado, por recomendação do secretário de Transportes, devia ter enviado uma mensagem para essa casa corrigindo isso. Por que o Estado não enviou a mensagem? Entendeu? Então, é isso. O projeto do VLT já está tramitando a casa, é um projeto nosso, está tramitando na casa já para ver se a gente conseguir aprovar para integrar barcas com o VLT. Sim, ficou perfeito. Presidente, se eu me desculpe, eu vou ser rápido, com relação a esse assunto da transcrição, porque não é o tema aqui, eu vou passar diretamente para ele. O outro assunto, ontem o senhor também, como o senhor não estava ontem na audiência, nós apresentamos aqui um termo de ajuste que nós fizemos, um termo de acordo que nós fizemos com o Ministério Público, Defensoria Pública, TCE, com a participação de todos os modais, isso a gente já vem discutindo desde novembro do ano passado, que é a interoperabilidade. Então, isso já está em pleno vigor e a interoperabilidade exatamente é que todos os cartões sejam aceitos em todos os modais. O cartão do metrô vai ser aceito em todos, como é hoje o cartão da RioCard aceito em todos. Então, metrô, trem, ônibus, barcas. E nós estamos também aguardando a entrada do VLT. O sistema vai permitir que o VLT entre e qualquer outro modal que surja também entre, é só se adaptar as regras. Isso é um assunto. E o segundo assunto, nesse mesmo pacote, porque isso não é assunto fácil, é um assunto delicado que envolve muita tecnologia, muito custo. Então, isso não é de um dia para o outro, mas nós estamos tendo reuniões semanais, às vezes duas por semana, com a presença de todos esses entes controladores. E nós estamos também colocando em relação a gratuidade. Em um determinado momento, isso depende de tecnologia e de investimento, o usuário vai ter um cartão para qualquer tipo de benefício, seja vale social, idoso, educação. Então, esse problema que o senhor levantou, que é um problema, realmente... E que tem um projeto tramitando na casa há seis anos, é bom lembrar isso. Ótimo, mas independente do projeto... De repente o projeto vai até ajudar a gente, mas existe já esse estudo e nós já estamos fazendo. E essa apresentação completa que nós fizemos ontem está no site da CETRAN e foi encaminhada para a Viviane. A Viviane recebeu esse material. Oswaldo, olha só. Então, desculpe. É só porque... Vamos para o objetivo da audiência e depois eu vou encaminhar... Eu agradeço a oportunidade de esclarecer ao deputado Palmas. Eu vou encaminhar depois a... a prestação de conta de ontem por deputado. Obrigado, obrigado. O deputado Gilberto Palmas é um deputado que sempre é atuante nessa comissão, sempre foi. Eu queria que com a palavra aqui Olívio Soares, presidente em exercício do DETRAN. Por favor. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes. Deputado Carlos Osório, com vasta experiência na área de transporte, despiciando falar do conhecimento que detém na área. O deputado aqui presente acabou de questionar. Esteve recentemente também, excelente deputado, diligente, nos visitando no DETRAN. E, na oportunidade, teve conhecimento do nosso compromisso com a legalidade, a modernização, eficiência e a transparência dos nossos atos. Ele viu lá, ainda há muito que ser feito. Hoje, nós já estamos monitorando toda a frota do Estado. Implantamos, cadastramos todas as empresas, mais de mil e tantos itinerários. Tem muito a ser feito, mas, há um ano e pouco, já trabalhamos muito e o deputado foi testemunho. Bom, em relação ao ponto que o deputado Carlos Ordo indaga, a motivação, eu gostaria de falar que nós vamos fazer uma apresentação aqui que eu acredito que vai responder tudo, mas esclarecer que as decisões do tribunal foram uma determinação direta ao presidente do DETRAN para que adotasse a medida. Não encontramos no DETRAN memórias, documentos, que explicasse as razões da passagem da J-POT para IPCA. Não encontramos. Encontramos só uma resolução que determinava essa modificação, mas sem suporte técnico que permitisse uma ampla avaliação. Bom, essa determinação do tribunal, nós, em cima dela, trabalhamos, constituímos um grupo para poder técnico, levamos agora pela própria diretoria técnica com uma quantidade considerável de engenheiros, estatísticos, demos corpo ao DETRAN nessa área que precisavam. E essas determinações, elas têm um conteúdo vinculativo para a administração pública. Então, ao DETRAN não restava nenhuma outra conduta a não ser reestabelecer a J-POT que era e que estava contida nos contratos de concessão e cumprir a determinação do Tribunal de Contas. E, em relação a todo esse trabalho, eu gostaria de passar hoje aqui à presidência, nós digitalizamos todos os processos que acompanham o suporte para as nossas decisões para a Vossa Excelência. Está tudo digitalizado aqui. Gostaria de passar ao presidente. E gostaria de esclarecer também, deputado presidente, que todos os atos que nós vamos falar aqui agora, o nosso compromisso com a transparência, eles estão disponíveis no site do DETRAN para qualquer cidadão. Então, vamos passar a apresentação e maiores dúvidas poderemos esclarecer após a apresentação. Obrigado. Obrigado. Presidente, enquanto prepara a apresentação, só queria requerer ao DETRAN para que encaminhe a essa comissão essa determinação do Tribunal de Contas para que fosse feita essa alteração através de que documento, através de que expediente e que Tribunal de Contas que fez isso? Bom dia a todos, cumprimento o deputado, excelente deputado Marcelo Simão, presidente dessa comissão, reiterando os agradecimentos do nosso presidente em exercício, doutor Olívio, e eu vou fazer aqui uma apresentação, bom dia a todos, vou fazer aqui uma apresentação a respeito da planilha talifária. Eu vou primeiramente mostrar todo o trabalho que foi desenvolvido nos últimos oito meses, sete meses pelo DETRAN. Nós tivemos que fazer um grande esforço para poder fazer com que esse trabalho já balizasse o reajuste que foi concedido agora no dia 2 de janeiro, e no final, depois de apresentada a estrutura, eu vou, através do que mostrei, tentar responder as perguntas do deputado Osório, deputado Gilberto também, a quem já conheço de outros tempos. Bom, a apresentação tem alguns tópicos, apenas para organizar o raciocínio, evolução histórica, alguns dos aspectos que o doutor Olívio já referiu, quais são os requisitos e como é a estrutura dessa planilha talifária, a planilha nada mais é do que uma matriz que traz de uma forma lógica e encadeada um detalhamento de todos os custos associados à prestação do serviço de transporte. Além disso, as bases de dados que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho, a metodologia, como esses dados foram combinados para se chegar aos resultados finais, que também vamos mostrar aqui, e no final fazemos uma pequena apresentação dos instrumentos que nós já dispomos e estamos aperfeiçoando para poder ter uma precisão ainda maior nessa planilha talifária, que é uma planilha usual, quase todas as unidades da federação se valem de planilhas talifárias para calcular os seus reajustes. Bom, uma breve introdução, quer dizer, a planilha talifária é uma estrutura de custos e essa estrutura de custos ela tem uma dinâmica que é determinada pelo desenvolvimento econômico e desenvolvimento da tecnologia associada à prestação de serviço, então ela tem que mesmo ser permanentemente frequentemente atualizada. A vantagem é que a mesma tecnologia que faz com que essa tarifa tenha uma dinâmica é uma tecnologia como nós vamos mostrar aqui que nos permite acompanhar essa evolução de custos e dar resposta satisfatória à questão do cálculo do reajuste. Bom, atualmente nós estamos desenvolvendo esse trabalho e que é na verdade o objetivo do DETRO, uma das atribuições do DETRO. O objetivo então é apresentar essa planilha tarifária e mostrar que com essa planilha tarifária você ao mesmo tempo que cobra uma tarifa justa ao usuário, justa no sentido de ter uma cobertura dos custos e da remuneração padrão para o empresariado garante também essa remuneração de forma a preservar a continuidade e a qualidade do serviço. Bom, aqui é um breve histórico, lá em 1983 o GIPOT desenvolveu uma metodologia que foi aplicada durante muito tempo em todo o Brasil para elaboração dessas tarifas planilhas. Depois houve revisões em 93 e 96 depois disso diversas unidades da federação começaram a trabalhar em metodologias alternativas e complementares mas em 2009 o doutor Olivo já explicou sem uma aparente motivação que pelo menos tenha registro nos documentos do Detro houve uma portaria em 975 de 2009 que passou a utilizar o índice geral de preços o IPCA aquele que mede a inflação oficial como forma de reajuste. Bom, mais adiante em 2012 houve o início do trabalho do Fórum Nacional de Secretários de Transportes e Empresas Públicas ligadas ao transporte no sentido de desenvolver e atualizar essa metodologia do J-POT esse trabalho durou muito tempo quer dizer ele foi desenvolvido começou a ser desenvolvido houve um espaço e finalmente só foi concluído agora em agosto do ano passado foi justamente esse trabalho e essa inovação que o Fórum Nacional introduziu com esse estudo técnico que nos permitiu fazer uma atualização mais completa da planilha tarifária então lá já prevendo o final dos trabalhos desse Fórum o nosso presidente em exercício criou um grupo de trabalho isso foi em julho do ano passado e esse grupo de trabalho executou a tarefa de em quatro meses ter já um modelo de planilha tarifária já que nós tínhamos uma obrigação no final do ano na virada do ano de ter um valor para satisfazer a questão do Tribunal de Contas do Estado o Tribunal de Contas do Estado determinou que nós como mostra aqui nesse slide seguinte que nós deixássemos de considerar o IPCA o IPCA não poderia ser mais utilizado que houvesse um retorno à metodologia baseada em uma tarifa planilha tarifária e que fossem atualizados os fatores e os parâmetros de custos que entregam a metodologia dessa planilha tarifária além disso determinou também que todas as desonerações que foram concedidas nos últimos anos incidentes sobre folha de pagamento sobre contribuições que essas desonerações fossem retiradas dos custos da empresa de tal forma refletir de maneira real esse custo e propiciar um cálculo mais preciso da tarifa muito bem em relação à estrutura e os requisitos para a elaboração dessa tarifa nós temos algumas variáveis importantes inclusive que explicam esse reajuste esse último reajuste que foi dado o primeiro é a demanda por passageiros então nós temos um documento que é o boletim operacional mensal que é coletado junto às empresas e que nos dá a demanda por passageiros a demanda mensal de passageiros além disso a quilometragem também nesse mesmo documento a gente tem um registro de toda a quilometragem que foi percorrida pelos ônibus mês a mês e finalmente o custo quilométrico que é uma variável que é construída ela é uma combinação desses custos variáveis esses custos variáveis são computados por quilômetro e um rateio dos custos fixos essas duas coisas vão compor um custo quilométrico então na verdade todo esforço é no sentido de saber exatamente quanto é que custa por quilômetro para você poder prestar o serviço à população é claro que além disso você tem depois a adição de impostos etc para obter o custo total bom isso é como você e eu vou mostrar mais adiante em detalhes como se calcula essa tarifa essa planilha bom além disso você tem um preço básico você vai calcular o reajuste esse reajuste vai ser feito em cima de um preço base e aí cabe destacar que esse preço base ele é diferente para linhas metropolitanas e não metropolitanas no caso das metropolitanas ele está vinculado a lá atrás a uma portaria da presidência do Detro que remete à criação do bilhete único enquanto no caso das linhas metropolitanas essas tarifas são tarifas realmente quilométricas obtidas através dos coeficientes e dos fatores relacionados à prestação de serviço é claro que esses valores eles foram ao longo do tempo sendo reajustados desde 2009 até o ano de 2016 eles 16 e 17 eles foram reajustados pelo IPCA aqui dá uma visão geral da planilha tarifária ela contém o que? contém custos e despesas e esses custos e despesas divididos em matérias primas insumos e impostos de um lado e remuneração da mão de obra de outro essa divisão ela é determinante também para a metodologia que está sendo adotada no caso dos custos relacionados diretamente relacionados à prestação de serviço os custos variáveis a gente tem coeficientes que coeficientes da prática que nos dizem quanto é que custa por quilômetro e no caso das remunerações no caso das despesas o que se faz é um rateio proporcional imputando o custo desses fatores a cada quilômetro rodado aqui está a lista de variáveis é uma lista bastante extensa quer dizer preço do combustível preço do Arla 32 que é um composto que diminui pois não assim é algumas dessas variáveis como eu já disse estou recebendo aqui um auxílio do Laércio algumas dessas variáveis nos são informadas pelas empresas esses preços salários e despesas e tudo mais essas variáveis elas são coletadas pelo próprio Detro que faz esse levantamento junto aos fornecedores desses insumos bom aí a base de informações que é uma base de informações que tem variáveis externas e variáveis operacionais essas variáveis externas são determinadas pelo mercado total de passageiros equivalente e aí tem uma sofisticação porque na verdade existem eventualmente receitas acessórias ligadas a prestação de serviço e essas receitas acessórias são incorporadas na forma de passageiros equivalentes você apura essa receita e vê quantos passageiros seriam correspondentes quantos passageiros seriam necessários para gerar aquela receita você tem a quilometragem percorrida isso é medido lá através do bom cada ônibus tem uma quilometragem percorrida e você tem aí uma quilometragem que é uma quilometragem dita improdutiva na verdade são esses trechos em que o ônibus vai para a garagem ou vai para a manutenção etc e essa quilometragem produtiva por uma questão de eficiência ela é mantida ao nível máximo de 5% da quilometragem produtiva que é aquela de transporte a mesma coisa vale para a frota a frota ela é a frota necessária ao cumprimento da planilha de horários da grade horária que cada empresa se compromete e essa frota ela é operacional e de reserva sendo que a frota reserva é limitada ao teto de 10% para eventualidades enfim além disso foram considerados dois tipos de veículo veículos leves até 270 HP e veículos mais pesados que são para ligações rodoviárias e maior peso para 300 HP cada um desses veículos eles remetem a um conjunto de fatores de consumo de custos e essa distinção foi feita ao longo do desenvolvimento fazer uma pergunta aqui com relação a essa 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 parte da apresentação então pelo que eu estou entendendo você enfim o Detro incluiu no cálculo anual do reajuste tarifário o total de passageiros transportados no ano passado passageiros equipalentes e a quilometragem ou seja que anualmente você reavalia a operação como um todo se houver menos passageiros ou um aumento da quilometragem que isso impacte o equilíbrio isso está refletido no aumento do ano seguinte é isso que você está dizendo está referido exatamente então na verdade o que está sendo feito aqui só para eu ter certeza do que nós estamos falando a cada ano enfim com essa fórmula de reajuste tarifário você vai estar além de além de reajustando a tarifa pelos custos você vai estar revisando a operação é esse é esse o critério que vocês em função do volume de passageiros em função do quilometro transportado ou seja a num cenário com o qual nós vivemos hoje de recessão enfim que você tem uma diminuição do número de passageiros consequentemente você vai ter uma pressão maior de reajuste para reequilibrar o sistema num modelo por exemplo bastante diverso da licitação que foi feita no município do Rio de Janeiro que você tem uma fórmula de reajuste de reajuste tarifário inflacionário nos modelos e a cada cinco anos dependendo do reequilíbrio crescimento ou não você faz uma revisão tarifária aqui o que está se implantando é uma revisão tarifária anual é isso que eu entendi é exatamente isso depois eu faço os comentários eu só queria ter certeza do que está sendo apresentado exatamente a diferença é que no caso da quilometragem percorrida você tem uma relação mais direta com os custos no caso dos passageiros equivalentes existe uma coisa exógena que é dada para o fim muito bem então aqui então já combinando todas essas informações e aquelas variáveis que eu mostrei antes para os senhores a gente então chega a parte operacional do trabalho como é que é considera-se os combustíveis e esses combustíveis eles têm para cada tipo de veículo ali inclusive a gente tem o midiônibus o ônibus básico e o mais pesado existem coeficientes que são colocados de uma forma um pouco mais aberta limite superior e limite inferior que balizam o cálculo do custo por quilômetro rodado no caso de cada um desses ônibus essa informação é uma informação que vem lá do tempo do J-Pot mas ela foi vamos dizer assim avalizada pela ANTP a partir desse trabalho desenvolvido pelo fórum de o fórum nacional de secretários de transporte cabe fazer uma ressalva que no trabalho do DETRO nós usamos médias sempre a média nunca usamos o limite superior a média para além disso uma observação que também cabe aí porque a gente teve esse advento do ônibus com ar refrigerado até para serviços urbanos utilizou-se também um trabalho que foi desenvolvido pela fundação Copetec da UFRJ no sentido de quantificar o custo associado a utilização do serviço com ar refrigerado isso também foi proporcionalmente de acordo com a proporção da frota incorporada bom o mesmo procedimento de coeficientes foi usado para os lubrificantes e também para o caso desse ala que dá esses coeficientes eles são referidos ao custo do óleo diesel eles são como proporção do custo do óleo diesel no primeiro caso mais evidente no segundo caso do caso do arla 32 você tem uma determinação do conselho nacional de meio ambiente que é justamente no sentido de evitar a emissão de gases reduzir essa emissão de gases esse arla é um reagente que ajuda nesse processo então esses coeficientes também são lá do trabalho são de fonte de referência a NTP através do Fórum Nacional para além disso tem a questão da rodagem quer dizer a questão da quantidade de pneu gasto para a operação e aí você tem registrados a vida útil do pneu e tem também o número de recapagens a gente multiplica esses dois números você tem uma quantidade total de quilômetros que pode ser percorrido e você tem o custo que é o custo do pneu o custo unitário do pneu novo associado a essa operação além disso peças e acessórios aí houve um uso no caso do coeficiente lá atrás definido pelo geoport porque mesmo no fórum a gente não teve condições de apurar qual teriam sido esses coeficientes para não deixar isso como uma lacuna e apropriar um custo que a gente sabe que ele existe foram utilizados aqueles coeficientes de peças e acessórios do geiport também para depreciação é um outro item importantíssimo de custo afinal de contas o ônibus envelhece você tem uma vida útil econômica que é definida pelo próprio Detro que está em média de 5 anos de 7 a 10 anos me corrigindo aqui o Laércio e você tem então um cálculo do valor residual do veículo quer dizer quanto é que o veículo de uma determinada idade vale porque afinal de contas no final da sua vida útil ele poderá ser vendido como sucata ou para outras praças em que se aceite a utilização de equipamento um pouco mais velho e para isso a gente usou um método método de Cole que mostra de que forma o equipamento vai perdendo o seu valor ao longo do tempo e portanto o valor residual apurado para cada isso foi feito para cada tipo de ônibus e considerados valores de depreciação para cada idade da frota rodante aí chegamos a parte da remuneração do capital primeiro a remuneração do capital imobilizado aqui utiliza-se de uso é de uso universal para esse tipo de tarifa uma remuneração de 12% incidindo sobre o preço de um veículo novo e depois a quantidade de acordo com a faixa etária tem a remuneração de máquinas equipamentos e instalações que é feita a razão de 4% daquele valor do veículo novo também de acordo com parâmetros do J-POT há um outro item um pouco mais digamos assim de difícil mensuração que é a remuneração da diretoria que aí você aqui utiliza o ProLabore como referência para essa avaliação que não sofre em cargos sociais nem em outras incidências o cálculo é feito uma observação sobre a remuneração de diretoria esse valor foi estipulado pelo DEDS a gente fez uma pesquisa em todo o DEDS no caso que estipula esse valor para a diretoria a gente determinou o valor através de um cálculo está no processo nesse CD como foi toda a metodologia que a gente chegou a gente não pegou a remuneração da diretoria a gente atribuiu um valor uma porcentagem com base numa pesquisa de mercado a gente usou a metodologia ela está toda detalhada no processo administrativo e isso é muito complicado a gente mostrar aqui mas é um é um valor que o DEDS determina não é um valor que as empresas colocam DEDS chegou a um valor ele não é informado pelas empresas ele é extraído dos registros se me corrija existem os registros da RAIS lá na RAIS você tem o código brasileiro de ocupações e aí você você tem uma estatística um levantamento a respeito de qual é essa remuneração essa remuneração no caso vocês acompanham ela? é um valor que fica a critério do órgão gestor de determinar a gente como incide depois no valor final da tarifa o órgão tem essa prerrogativa de determinar eu só estou pagando isso e os empresários no caso assim a gente define um valor em função do mercado é para que essa definição não seja uma definição arbitrária na verdade você recorre a uma fonte oficial de informação que é a RAIS do Ministério do Trabalho que tem toda essa estatística através de levantamentos anuais então você tem lá as categorias semelhantes e aparece lá o valor das remunerações de tal forma que é determinada pelo Detro sim mas não de forma arbitrária e é determinada de uma forma a recorrer a uma fonte oficial de dados finalmente você tem a remuneração de almoço alifado e essa estatisticamente corresponde a 3% do veículo do valor do veículo novo completo aí tem a remuneração da mão de obra parte importante aqui discriminada por motoristas cobradores despachantes a remuneração também do pessoal de manutenção e do pessoal de atendimento de administrativo aqui tivemos um problema em relação ao fator de motorista porque a sugestão que é encaminhada pelo Fórum Nacional de Secretários é uma sugestão que no momento a gente não teve condição de cumprir acho que ao longo de 2018 nós teremos nós vamos nos instrumentar para cumprir mas na falta dessa estatística então nós recorremos a estatística que era determinada pela metodologia do J-POT então ali naquele item a gente tem ainda uma atualização a ser feita digamos assim mas não houve uma coisa baseada numa outra fonte oficial evidentemente mais antiga mas que nos resguardou no caso desse fator dos motoristas e para terminar a gente tem uma série de despesas que são despesas gerais ligadas a impostos taxas e ali se incluem também as taxas de gerenciamento do caso do próprio Detro a manutenção de equipamentos do sistema de monitoramento GPS o monitoramento por câmeras a manutenção dos equipamentos de validação de cartões eletrônicos e a parte disso no final a questão dos tributos Fisco Pisco Finge e aí inclusive lá na quando chegar lá na planilha tarifária a gente vai mostrar um pouco do que foram essas isenções que acabaram impactando um pouco essas alíquotas aí em alguns casos fazendo com que a gente tivesse que aplicar algumas correções para poder atender a determinação do tribunal de contas que queria que essas desonerações fossem consideradas para efeito de cálculo bom de tal forma que a tarifa acaba sendo através da planilha tarifária uma combinação de todos esses fatores e coeficientes aplicados aos levantamentos de preços que foram feitos e as informações que nós recolhemos tanto das empresas quanto de outras fontes oficiais bom eu vou apresentar mais adiante então os resultados da planilha mas antes disso eu queria mostrar também os instrumentos de monitoramento avaliação e fiscalização com os quais o DETRO já conta e está em fase final de desenvolvimento para utilização para várias utilizações mas inclusive para ser usado na próxima revisão da planilha tarifária que dizem respeito ao acompanhamento da frota através de GPS num sistema que eu acho que talvez o deputado Gilberto tenha estado lá e verificou esteve lá no DETRO verificando a gente tem um sistema de mapeamento de GPS de todos os ônibus e nós já como o doutor Olívio disse nós já lançamos nesse sistema para as quase 1.200 linhas intermunicipais que a gente tem no Rio de Janeiro a gente já lançou o itinerário dessas linhas agora estamos chamando as empresas para nos visitar lá para que haja uma compatibilização daquele traçado que as empresas estão efetivamente fazendo com aquele que anteriormente estava homologado no DETRO é claro que esses traçados esses itinerários antigos eles datam de muito tempo então você teve autorizações municipais você teve intervenções físicas no sistema viário desses municípios isso tudo determinou uma gama enorme de alterações de itinerários que algumas delas não foram nem ao bel prazer das empresas foram determinadas por fatores concretos e nós então estamos fazendo uma conciliação disso para que se tenha uma 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 verificação da quilometragem como se diz a Vera né bom só para mostrar como é que é esse sistema né para cada linha de ônibus a gente tem a gente é capaz de coletar essa tá essa por favor fala desculpa presidente na questão de avaliação a gente coloca ali que essa essa ferramenta ela vai nos permitir que os dados hoje que são obtidos através dos boletins deixem de ser utilizados na verdade a gente vai utilizar o dado real recebido da operação em função do monitoramento da frota entendeu então o percurso que vai ser realizado é o percurso que a gente vai estar monitorando do veículo em cada linha assim como outros dados de número de viagens então os dados relacionados a operação eles vão deixar de ser os dados informados pelas empresas e sim os dados que serão verificados no sistema de monitoração eu acho que isso é um avanço muito grande gente boa intervenção sem querer atrapalhar a exposição mas é uma pergunta qual é a dificuldade eu sinceramente acho eu estive lá olhando eu fui para uma outra razão mas eles acabaram me apresentando eu acho que isso aí porque é uma das coisas que a gente mais questiona acertado erradamente questiona é que muitas vezes quem fiscaliza os órgãos do governo que fiscalizam tem que se referenciar em dados apresentados pelas empresas por mais boa fé que tem as empresas então quando tem esse sistema pelo menos de um determinado ponto de vista já melhora a informação mas a minha pergunta é qual é a dificuldade de disponibilizar a via internet não o trajeto porque aí é doideira mas de qualquer cidadão poder entrar na internet e saber por exemplo a linha de Miguel Pereira para o Rio de Janeiro a qualquer momento ou a linha de São Gonçalo lá de Sacramento aqui para o Rio para olhar uma coisa mais complexa eu poder olhar em 24 horas quantas viagens deve ter eu sei que tem horários que obviamente o fluxo é maior o que que impede de que essa questão seja disponibilizada não não o acompanhamento de como o ônibus está olhando eu digo se você define para cada linha uma quantidade de viagens dentro de determinado horário hora do rosto e um número maior noturno menor o que que impede hoje com avanço tecnológico de qualquer cidadão poder entrar na internet e verificar isso boa vontade só boa vontade né é uma questão não existe isso presidente é uma só boa vontade é uma questão pela facilidade hoje é uma questão apenas de tempo para que essas informações possam ser disponibilizadas dessa maneira não é veja bem não é é é é é se eu quiser por exemplo saber o itinerário de uma linha e eu fui lá parado dois dias com as pessoas e provei que não estava tendo as viagens que estavam previstas no DEP mas eu tive que ir lá ficar parado fotografar e tal quer dizer que hoje se eu pegar uma linha lá de Vila Isabel Vila Isabel lá em São Gonçalo para o Rio se eu entrar na internet eu verifico em cada horário quantas viagens devem ser realizadas ainda ainda não chegamos e detalhe mais detalhe e se estão sendo realizadas tem como tem porque tem que normalmente não realiza só um esclarecimento já tem no site o quadro de horário o que ele tem que cumprir terminamos agora de cadastrar todos os itinerários de todas as de todas as empresas estamos implantando e corrigindo tudo e vamos avançar mais um pouquinho vamos disponibilizar com certeza o que o cidadão possa enxergar em tempo real aonde o ônibus está vindo ter o acesso em tempo real isso ainda em tempo real ainda não está disponível mas com certeza ficará presidente como é fiscalizado isso para você dar uma meta para isso tem que dar 10 viagens de manhã e 10 a par da tarde noturna tanto isso é fiscalizado isso é fiscalizado como as empresas cumprem isso eles tem um quadro de horário mínimo que é estabelecido e tem um quadro de horário mínimo que é estabelecido pelo dentro nesse centro de monitoramento todos que trabalham lá são fiscais e fiscalizam no caso fiscalizam aplicam multas o deputado Gilberto Palmares viu funcionando e nós estamos agora como processo presidente nós estamos lá isso é coisa de 8 meses nós fizemos em 8 meses o que há anos estava parado não tinha esse processo então isso demandou quer dizer vários engenheiros trabalhando lá direto para cadastrar isso tudo foi um avanço que dependeu um esforço muito grande e inclusive na aquisição de equipamentos nós compramos uns servidores aderimos a uma ata de registro de preço da justiça eleitoral é uma outra ata de registro de preço do Ministério Público de Brasília para acelerar o processo compramos os servidores que montamos lá um CPD porque o Proderd não realmente não acompanha a nossa velocidade e o nosso desejo montamos e esse processo todo tem que ter uma retaguarda tecnológica que nós estamos montando e isso aí em breve com certeza vamos o cidadão vai ter esse acesso é porque isso é importante porque as planilhas estão bonitas tem que ser se essas planilhas estão sendo cumpridas esse que é o problema mais sério deixa eu só complementar aqui bom primeiro realmente nós temos um sistema de GPS que nos dá essa informação que está aí no quadro e ali talvez não dê para olhar que ficou infelizmente ficou um pouco pequeno você tem uma estatística de viagens planejadas viagens iniciadas viagens cumpridas de chegadas chegadas pontuais chegadas em atraso isso tudo nós temos lá bom aí então vem a questão colocada pelo deputado Gilberto de por que que a gente ainda não está disponibilizando isso por que porque embora a gente tenha isso digamos assim grosso modo existem alguns ajustes que são necessários por exemplo toda vez que um ônibus termina uma viagem é necessário que seja dado no validador baixa do final daquela viagem às vezes isso não acontece então você percebe que o ônibus continua circulando eventualmente vai para a garagem eventualmente começa uma outra viagem isso está sendo resolvido isso está sendo nós estamos tentando ver se conseguimos automatizar esse fim de viagem de tal forma que a gente tenha com precisão o início e o final da viagem horário além disso essa informação que nós dispomos no DETRO é uma informação física do cumprimento da operação nós não temos nós temos através do BOM que nos é informado pelas empresas o número de passageiros mas esse número de passageiros nós também vamos passar a ter de forma independente através do sistema do do sistema de validação fazendo uma conciliação esses ônibus e cada posição que ele ocupa ao longo do itinerário é atualizada pelo GPS a cada 30 segundos as leitoras de cartão na hora que o passageiro entra também registra o horário o horário então está presente tanto na localização do ônibus quanto no momento em que o passageiro faz a validação nós estamos trabalhando para conciliar essas coisas para saber em que ponto o passageiro entrou para saber qual é o regime de entrada desses passageiros e aí dá até uma informação interessante para saber se o ônibus está muito cheio ou muito vazio em determinado horário então esses pequenos ajustes a gente está fazendo o grande trabalho que a gente já fez de início foi a questão dos itinerários de validar os itinerários de verificar realmente por onde os ônibus estão passando inclusive eu passo aqui a tela seguinte onde ali eu tenho todas as viagens programadas os seus inícios de viagem o momento o início real da viagem em que horas ela efetivamente em que horas ela estava programada em que horas ela efetivamente começou qual foi o tempo de espera qual foi o tempo de chegada aquelas cores ali indicam o nível de atraso ou no caso do azul se o ônibus saiu no horário no canto direito eu tenho a posição de cada um dos veículos entre os terminais você tem o terminal de partida e de chegada os ônibus aqueles aqueles ícones azuis são os ônibus na viagem de ida e na viagem de volta em vermelho agora existem muitos detalhes até de tecnologia para que a gente realmente tenha um registro perfeito esse registro ainda carece de algum aperfeiçoamento que nós estamos trabalhando e acredito que num breve espaço de tempo vamos ter resposta para isso tudo inclusive participamos o Rodolfo está aqui participando de uma reunião com o pessoal do Proderd que também está fazendo junto com o RioCard a pedido da secretaria essa conciliação de registros de passageiros com a questão do momento físico do ônibus e por isso o Detro também foi convidado para estar lá então esse sistema vai avançar e muito em breve a gente vai poder oferecer ao usuário e a população em geral um sistema mas um sistema com garantia de uma grande cobertura e fidedignidade porque por exemplo em relação aos GPS a gente entre aspas está apenas com 91% de cobertura talvez a gente possa melhorar ainda isso no sentido da transmissão do dado então é como o doutor Olívio disse esse sistema caixa vazia a gente já tem lá no Detro há muito tempo a gente precisava era passar para uma parte de aperfeiçoamento e utilização isso está acontecendo a transformação que aconteceu nos últimos meses foi muito grande e a gente vai conseguir chegar lá tanto é que o sistema olha lá ele acompanha inclusive carro por carro nos dá inclusive a velocidade média do momento daquele carro nos informa no final qual foi a velocidade média do veículo inclusive essa informação de velocidade média do veículo vai nos permitir aperfeiçoar aqueles coeficientes de consumo de combustível a gente sabe que isso é uma função direta da velocidade que pode ser que o veículo consegue desenvolver além disso ali do lado esquerdo a gente tem o controle de empresa e de pessoal que trabalha na empresa todos numa situação mais adiante não é o caso agora a gente está tentando mapear mais a operação direta mas a gente vai ter todos os cobradores motoristas todos cadastrados e a gente vai saber cada um deles a que carro está associado aliás esse é um outro problema muitas vezes a empresa o que ela faz ela está usando um carro para uma linha e transfere esse carro para fazer uma outra linha e aí o Detro não está sabendo isso confunde um pouco a gente está tentando disciplinar isso também para saber quais os carros que estão fazendo quais linhas e então ter uma estatística normalmente a gente não tem que ter 10% da frota tem que ter 10% da frota é permitido é permitido deputado fora os 10% não dentro dos 10% é permitido que ele faça uma alocação de um veículo em um determinado horário que esse veículo essa linha tem baixa demanda é permitido pelo Detro que ele transfira esse carro para outra linha só que o problema é que acontece algumas questões ainda não estão sendo bem feitas por parte do Poder Concedente e por parte dos operadores esse veículo quando ele mudar de linha ele tem que obrigatoriamente ser informado no sistema que ele passou de uma linha para outra entendeu e aí é alguns ajustes que a gente está trabalhando nesse sentido justamente para adequar o sistema nós trouxemos aqui essa informação a respeito desse instrumento desse sistema para mostrar o trabalho que o Detro está desenvolvendo e a relação que isso guarda com a planilha tarifária nós vamos ter uma planilha tarifária que vai refletir quase perfeitamente os custos hoje nós temos coeficientes nós temos alguns fatores e temos que confessar que questionamos alguma coisa porque retornamos agora a essa metodologia mas essa metodologia vai ser muito muito aperfeiçoada nesse sentido em função de todo esse trabalho que a gente está está desenvolvendo lá no Detro bom aqui também temos indicadores de qualidade cada um daqueles reloginhos o primeiro é a utilização da frota segundo é pontualidade terceira regularidade ali no quarto radarzinho a gente tem o comprimento da programação conectividade aquele último reloginho ali nos dá a conectividade qual está sendo o índice de transmissão está vendo que o reloginho está bem quase lá no final né e esse número 380 esse número central aí registra o número de divergências em relação ao cumprimento de itinerário quer dizer a gente ainda está por conta dessa conciliação diversas linhas passam por pontos um pouco diferente do que seriam os pontos que a gente que estariam definidos isso tudo esses indicadores por exemplo a gente não está utilizando eles agora porque estamos fazendo um trabalho de conciliação das fórmulas desses indicadores com as fórmulas que o Banco Mundial e a Fundação Getúlio Vargas recomendaram que fossem para poder ter uma medida mais eficiente dessa operação e essas rotas podem ser mudadas? são determinadas pelo dentro? as rotas são determinadas pelo dentro para respeitar até outra empresa tem isso o que que representa aquele desvio de rota? como os itinerários da base do DATRO é uma base mais antiga e a gente está fazendo esse tipo um programa de atualização cadastral existe ao longo dos anos uma prefeitura muda o sentido de uma via então a empresa é obrigada a fazer um desvio no itinerário se o nosso cadastrado estiver no percurso antigo vai dar esse desvio de rota então como é que a gente está tratando essa informação? a gente está reformulando esses itinerários da maneira que a gente o DATRO acha que eles devem ter realizado a gente vai comunicar as empresas e vai fazer essa atualização cadastral a partir do momento que essa atualização cadastral estiver concretizada as empresas vão receber do DATRO o itinerário atualizado e a partir daquele momento qualquer alteração que não seja comunicada previamente ao DATRO com uma justificativa a empresa vai ser autuada Presidente eu posso fazer uma pergunta? Claro me surgiu aqui uma dúvida seguinte vamos supor Miguel Pereira como é que é o sistema de aquisição da passagem todos os ônibus tem validador eu posso entrar com cartão tem diferença tem variação na tarifa de acordo com o horário de acordo com a forma de comprar eu estou falando isso por acaso tive Miguel Pereira no final da semana passada e houve reclamação das pessoas que há uma variação muito grande no preço da tarifa de acordo com a forma de adquirir a passagem e tal e eu fiquei confuso com relação a isso então era bom se essa é uma situação real essa é uma informação também importante entendeu? Deputado existe existe uma legislação que trata da tarifa promocional essa tarifa promocional ela é permitida das empresas desde que ela seja homologada pelo DETRO até para não ter abuso de poder econômico de uma linha sobre a outra ela tem que respeitar parâmetros no caso de Miguel Pereira qual é o preço da tarifa Miguel Pereira? eu não me recordo vocês não conseguem porque eles falaram que varia eu achei que a informação está errada porque não é possível ter uma variação eles disseram que varia de 21 a 57 pode 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 variar em função pode variar em função do em função dos horários sim é permitido que tenha essa variação em função dos horários porque e da forma como é adquirida a passagem não da forma que é admitida para não não isso eu posso lhe afirmar que não isso não não está completado eu eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta não se faz as coisas avisando que você eu vou a Miguel Pereira vou ficar a Miguel Pereira e vou demonstrar que há variação inclusive na tarifa de acordo com a forma de aquisição então estou falando aqui estou trabalhando contra mim porque isso não se fala com essa antecedência o Dedo está afirmando que não e eu como eu acredito também nas informações que me foram passadas lá eu vou a Miguel Pereira e vou verificar e diante de mão já estamos afirmando que isso é ilegal é ilegal como eu acho que ter variação de preço promocional bem depois é um preço máximo se a empresa quiser cobrar menor tal mas se uma variação se é que existe pelo menos foi uma ação que eu tive mas não chequei uma variação tão grande de 21 a 57 reais não me parece que seja uma coisa por favor por favor todas essas promoções elas são cadastradas porque elas são permitidas após a homologação do DETRO então esses valores estão lá registrados e os registros lá desses valores estão à disposição da vossa senência lá e presidente eu vou fazer só uma pequena observação eu sei que a gente não deve comparar coisas diferentes mas esse negócio de tarifa e aqui eu estou vendo ali os representantes da Fiatransport é bom a gente entender quando a gente discoda divide não está dizendo que ninguém age de má fé o problema é que concretamente de acordo com a posição que a gente esteja colocado a gente defende com mais ênfase um ou outro setor da sociedade correto então eu não vou querer que a Fiatransport defenda os usuários com tanto peso quanto as pessoas que ela vai defender a federação das empresas de transporte mas esse negócio de tarifa é complicado por exemplo a Ponte Rio Niterói nós estamos falando de passagem mas eu vou a Ponte Rio Niterói era 5 reais até alguns anos atrás mudou foi feita uma nova licitação os parâmetros da licitação mudaram não sei se reduziu a taxa de retorno mas mexeu o seguinte hoje passado já algum tempo que houve a alteração a passagem é 4 e 10 e me parece que quando licitou ainda foi estabelecido algumas obrigações com relação a obra seja na cabeça da ponte do outro lado seja aqui então para ver como é que esse negócio de tarifa pública por mais que tudo os agentes de boa fé é uma coisa complicada como é que se justifica uma tarifa hoje não vejo diferença na qualidade do serviço hoje passado 2 ou 3 anos da licitação ser ainda quase 20% menor do que foi durante anos só para ver como é que tem que ter cuidado o negócio de cálculo de tarifa eu estava até pedindo a gentileza aqui primeiro eu queria ressaltar que o que eles falaram aqui é verdadeiro eu tive lá no DETO por uma outra razão discutindo reivindicações ou reclamações de pessoas que fazem transporte na área de turismo fui por essa razão e eles acabaram de forma muito gentil mostrando lá o sistema que estão organizando para acompanhar em tempo real o funcionamento das empresas de transporte o que eu acho que é de fato um avanço mas de qualquer maneira de toda a fala que foi feita aqui eu ainda me permito e eu vi isso quando a gente analisou nas barcas que muitas informações que a G-Transp utilizava para tomar suas deliberações eram passadas pela empresa ela tinha que acreditar que fosse em reais por mais que a apresentação de vocês fale que já tem esse novo sistema e tal boa parte das informações com que eles trabalham eles tem que acreditar que a informação que a empresa passou está correta número de funcionários por exemplo você tem motorista tem trocador tem funcionário de apoio de manutenção eu tinha que acreditar que a informação está correta ou não qual é o sistema de cheque o próprio número de passageiros podem avançar para olhar os distantes mas até hoje essa questão isso é que não pode ser aceita eu não posso numa questão que é mega importante para a população que é um serviço público fazer o cálculo de uma tarifa mudar inclusive a sistemática e mudar concretamente significa que o reajuste vai ser um percentual maior do que era numa tarifa que é só olhar a inflação dos últimos anos a tarifa dos ônibus se olhar ao longo do tempo ela aumentou acima da inflação e baseado num conjunto de informações que são passados por um ator que é megamente interessado que é o prestador de serviço só isso para mim já é de uma forma já vicia o processo então eu estou dizendo porque eu tenho que ir lá na outra audiência eu não acho aceitável quem sou eu estou emitindo a minha opinião que se mude esse sistema fazendo uma cesta de insumos que interferem no custo da passagem sem que todas as informações o ente público que fiscaliza no caso dentro tem informações que ele buscou e não que foram apresentadas pela empresa eu não sei também eu repito aqui não tem nenhuma questão ideológica no que eu estou falando eu não admito o empresário que não seja remunerado mas eu não sei até a taxa de retorno de lucratividade tem que ser de alguma forma pensada de forma que você também considere o usuário então esse sistema da apresentação eu não estou questionando de nada eu acho que quem está trabalhando está trabalhando com correção e com seriedade mas a própria informação que me é passada reforça para mim o entendimento de não aceitar como é que eu vou aceitar um sistema em que um monte de informação é a empresa que vai prestar você está entendendo e que ela é interessada é óbvio que a empresa o reajuste de 2.8 se mudar para 6.8 ela está mais interessada no 6.8 então eu acho que não dá para aceitar e a outra coisa eu acho que no interior era preciso avançar sim eu não estou dizendo que esse sistema que está colocado que acompanha ali o funcionamento do ônibus onde ele está que é um sistema dinâmico eu estou falando da informação mais estática é fundamental no meu entendimento que seja disponibilizado na internet permanentemente para qualquer cidadão em qualquer linha em qualquer empresa qual é a grade que está apontada em cada horário para que o cidadão possa fiscalizar eu já vi situação em que o sujeito estava em tratamento de câncer tinha a gratuidade numa determinada linha e não tinha na outra porque também a diferença lá da que é com ar condicionado e que não é aí eu fui lá verificar aqui não tinha gratuidade passava toda hora aqui tinha gratuidade não passava nunca então e é impossível por mais que o Detro se mude se aparelha mais é impossível fazer esse tipo de fiscalização é diferente do trem do ônibus da barca com a quantidade de ônibus de linhas que tem se não disponibilizar a informação de forma transparente para a população poder acompanhar e com relação a Miguel aí é um caso eu gostaria se o Detro puder me informar com mais nitidez com mais clareza quais são as tarifas nesse momento que estão sendo praticadas em que horário e que ele verificasse se de fato essa variação de tarifa também não ocorre de acordo com a forma de adquirir e também se informar se todos os ônibus tem um validador todos os ônibus que é o Pereira tem um validador com cartão não é obrigado a ter não entendeu é isso por gentileza para concluir para a gente poder passar concluiu já agora teríamos a própria planilha os números os números finais podemos passar os números finais aí a gente tem o registro a gente tem o registro de todas as de todos aqueles custos que foram apresentados aqui a questão da alíquota frota né então deputado só para clarecer os pontos que o senhor colocou é esses dados que são de insumos eles não são fornecidos por nenhuma empresa o Detro os levanta no mercado entendeu é só alguns ainda esses dados no caso são levantados não é pela empresa esses dados não são os insumos básicos que são levantados pelo Detro só os dados operacionais que a gente ainda pretende evoluir passageiro sim mas é nesse sentido que nós tentamos evoluir para que isso acabe é os dados da operação passageiros quilômetros rodados ainda saem do bom agora os de custos não esses preços são levantados junto ao mercado bom então apenas para apressar aqui em função do tempo nós temos aqui então no final nós temos seria bom que pudesse criar por favor fala aí é que no final das contas o que a gente tem são aqueles três percentuais que estão ali embaixo deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui aqui na verdade essas três colunas representam essa primeira coluna mais à esquerda o percentual de reajuste da região metropolitana a segunda coluna o reajuste que foi de serviço urbano no caso praticamente tudo a segunda coluna é fora da região metropolitana também serviço urbano e a terceira coluna é o valor do reajuste após toda essa apuração para também para a região fora da região metropolitana para os ônibus especiais é aí o que a gente vê é o seguinte para o caso dos serviços urbanos tanto na região metropolitana quanto fora da região metropolitana os reajustes foram de 6,84 e de 4,07 positivo mas para aqueles ônibus fora da região metropolitana que fazem ligações rodoviárias ela foi de 5,23 negativo né então na verdade para essas para essas linhas a gente teve uma queda do valor da tarifa teve aumento na tarifa sim para os ônibus urbanos da região metropolitana e fora da região metropolitana também aí vem aquela fórmula que o indiretamente o deputado Osório referiu né que é as tarifas as tarifas aqui pronto tem problema dá pra entender a fórmula que nos leva ao cálculo ao cálculo da tarifa a tarifa revisada ela é a soma de custo variável custo fixo mais tributos sendo que ali no numerador tudo está sendo apurado por quilômetro né e no denominador aparece o índice de passageiro por quilômetro também então na verdade acaba sendo um rateio de todos esses custos por quilômetro em relação ao total de passageiros portanto isso significa dizer que essa fórmula de reajuste ela é afetada tanto pela variação de custos quanto pelo movimento de demanda de tal forma que se você tiver uma como se está tendo aqui no Rio de Janeiro uma retração econômica gigante nos últimos anos você tem um índice de passageiros caindo e consequentemente o valor da tarifa aumentando da mesma forma custos variáveis por exemplo custo de combustível todos sabemos que no último ano né em 2017 você teve uma uma recuperação do valor real dos combustíveis a Petrobras reajustou esses combustíveis bastante acima do índice de inflação e isso também indiretamente se reflete no custo das empresas né lubrificantes etc nos custos fixos e no rateio desses custos fixos lá está a mão de obra aqui está a FETransport né o sindicato sindicato de motoristas é um sindicato forte você teve redução de remunerações em muitas categorias essas categorias de sindicatos mais fortes é mais difícil com relação ao tributo aí teve as desonerações que reduziram o tributo bom então enfim era isso que nós tínhamos que apresentar né é a respeito do da tarifa do reajuste da tarifa vou passar a palavra aqui para a fundação Getúlio Vargas no caso quem gostaria de falar o Sérgio ou o Eduardo Sérgio Sérgio Gustavo coordenador de projetos da fundação Getúlio Vargas por favor provou som aqui por favor falou bem queria apenas fazer uma observação e eu acho que é da maior importância até para os deputados que estão vendo isso e porventura se a licitação em que a fundação vem trabalhando há tanto tempo venha de novo a entrar na ordem do dia que na verdade a planilha tarifária ela é um instrumento um mecanismo uma metodologia ela é uma metodologia criada pelo Jay Pot lá atrás muito utilizada e não está errada nem está certa ela é uma metodologia é preciso entender apenas o que que está por trás das metodologias do ponto de vista do que ela significa foi bem apontada aí pelo deputado Osório de que a adoção da planilha tarifária certamente passa o risco da demanda para o consumidor na verdade ao você calcular a tarifa considerando a demanda que ocorreu você certamente quando há reduções de demanda a tarifa aumenta provavelmente numa retomada da economia que haja que a demanda aumente e esse critério de planilha tarifária continue sendo observado poderá ocorrer uma queda da tarifa nada é opor é um critério é uma metodologia uma metodologia aliás observada aí em muitos dos municípios estados brasileiros o que é preciso avaliar é exatamente sob o ponto de vista de uma reordenação do processo é preciso chamar atenção para o fato de que hoje você tem permissões é que na verdade a ideia da concessão é exatamente você poder organizar isso em torno de um contrato em que as bases fiquem claras para ambas as partes que tipo de relação você quer e principalmente essa questão da divisão do risco entre os investidores os empresários e o governo e a sociedade tem que ficar clara se a opção for para que o risco da demanda seja transferido aos investidores aos concessionários a planilha tarifária como mecanismo de reajuste de tarifa deixa de ser adequada porque na verdade ela não permite que você segregue isso restam duas possibilidades também muito utilizadas uma é se utilizar um índice oficial qualquer como foi o caso do IPCA utilizado no fundo em 2009 quando pelo que estava se falando aí não se define claramente qual instrumento mas de qualquer maneira foi feita essa passagem para o índice ao invés da planilha tarifária você simplesmente passou o risco da demanda para os empresários o questionamento é se aquela base naquele momento estava para cima ou para baixo em 2009 em 2008 o que que era estava no momento bom ou no momento ruim você congelou aquilo e inverteu agora o que o TCEA está falando voltou ao processo anterior e você volta então ao risco da demanda para os empresários eu acho que no caso de se voltar a questão que nós esperamos que volte na licitação para que você possa fazer uma reordenação do sistema com base num contrato de concessão que dá mais segurança jurídica para todos é importante que a sociedade reflita o que modelo que se quer se você quer um modelo em que os riscos vão ficar para o empresário principalmente o risco da demanda que é uma variável tão relevante e nesse caso você teria que adotar um sistema de reajuste que não fosse a planilha tarifária ou se não se você deseja realmente que isso seja tratado anualmente ao nível da tarifa o que permitiria que você mantivesse a utilização de uma planilha tarifária com a palavra agora o representante da FETransport no caso tem o Guilherme e eu sou o Felipe sou ser o Guilherme sou gentileza agradecer também a consideração e o convite a pessoa do presidente deputado Marcelo Simão de nós podermos como parte interessada no tema responsável pela representação no sistema intermunicipal de mais de 90 empresas operadoras responsáveis pelo transporte de mais do que 500 mil pessoas a cada ano eu vou puxar aqui só um adendo aqui das palavras do professor Sérgio da FGV porque a questão da segurança jurídica talvez seja o da insegurança jurídica talvez seja o principal problema é a maior preocupação do setor empresarial que supera eu acho que inclusive o próprio tema da insegurança pública nós estamos contabilizando agora nesse mês 150 ônibus queimados em 13 meses de operação só no sistema inter são 66 milhões de reais que foram literalmente queimados é um risco que o setor hoje tem nós estamos falando de mais de 5 mil assaltos por mês 1.500 desses registrados em delegacia e 3.500 não registrados quase 60 mil assaltos que nós temos por ano no setor e não é esse o nosso maior medo quer dizer nós estamos enfrentando nós estamos operando nós estamos disponibilizando a oferta nós estamos procurando trabalhar com a inovação com a aplicação da tecnologia e com o cumprimento de toda a regulamentação dos órgãos gestores mas o tema da segurança jurídica esse nos preocupa ou da insegurança jurídica então nós somos a favor nós lutamos nós temos registros anuais de pleitos e de formalização ao poder público para que a tarifa seja técnica nós apoiamos toda a iniciativa para que nós possamos ter um processo transparente como nos parece estar sendo até porque no próprio processo que foi finalizado o próprio setor tem como questionar tem como apontar tem como contribuir com questões relacionadas a coeficientes e custos mais reais segundo o nosso ponto de vista mas tudo de forma transparente tudo em processo tudo oficial então a politização da tarifa é um problema de segurança jurídica que nos preocupa o IPCA foi adotado em 2009 para ser o índice de reajustamento da tarifa naquele momento talvez o Detro ou talvez nós não consigamos localizar o motivo de ter sido o IPCA colocado como sendo o indicador para reajustamento das tarifas eu faço um pedido aqui a essa casa ou ao próprio Detro que recorra ao Ministério Público Estadual e peça levantamento dessas informações porque a nossa memória é que foi o Ministério Público Estadual que exigiu que o IPCA fosse colocado de forma unilateral em contraponto ao próprio contrato existente que prevê o reajustamento mediante o cálculo técnico pela planilha do Jeipote então o que nos parece que a recomendação do Tribunal de Contas do Estado é de retomada da própria legalidade da própria segurança jurídica e daquilo que a gente entende que seja negativo como foi no caso das linhas intermunicipais de longo percurso que são inclusive as linhas mais caras nós podemos contabilizar vamos dizer assim como empresários um prejuízo prejuízo gigantesco com essa redução tarifária do mesmo modo nos parece mais correto que as tarifas que tiveram sim seus custos seus insumos documentados também possam ser reajustadas de acordo com o Jeipote que foi a empresa brasileira na esfera federal de planejamento de transportes que instituiu uma metodologia Sérgio que eu não vou nem entrar no método de ser certa ou de ser errada é uma metodologia utilizada em praticamente todos os municípios do país há 30 anos é uma metodologia consolidada uma metodologia matemática que computa os custos fixos e os custos variáveis e os divide pela população que é transportada é uma metodologia que nos parece transparente e mais adequada então nós estamos à disposição nós temos todo o interesse de contribuir com a transparência das informações nós temos a bilhetagem eletrônica como uma ferramenta de comprovação de todas essas informações de passageiros deputado Gilberto que podem ser disponibilizadas para tirar essa sombra que não precisa existir de que essas informações que estão sendo enviadas são as informações corretas o órgão gestor tem a competência de verificá-las porque nós prestamos um serviço público nós temos a obrigação de entregar a informação correta nós não temos a opção de entregar uma informação inverídica isso não acontece então as empresas o setor está inclinado a contribuir para que as informações sejam aquelas necessárias para o reajustamento tarifário anual e aquilo que o órgão determinar é aquilo que nós vamos cumprir então agradecer aí a oportunidade e também o deputado Osório que nos conhece sabe do esforço que existe em torno de operação de um setor tão grande 90% praticamente da população é transportada por ônibus no estado do Rio de Janeiro transporte público então nós temos uma contribuição muito grande a fazer estamos abertos nesse novo momento para contribuição obrigado antes de passar a palavra aqui para o Licinho para passar para os deputados como o deputado Carlos Osório está em duas audiências públicas eu vou passar a palavra aqui para ele finalizar e depois eu passo para o Licinho e depois para o deputado eu queria primeiro me desculpar com os presentes que eu estou enfim em duas audiências públicas ao mesmo tempo e na outra audiência pública que é uma audiência pública que está discutindo o Repetro o programa de adesão ao refinanciamento enfim a incentivo fiscal na área de petróleo é uma audiência pública tripartite de três comissões a comissão de economia indústria e comércio a comissão de tributação e a comissão de minas e energia que eu estou presidindo a audiência pela minas e energia por isso peço desculpas a não ter ficado aqui o tempo todo mas essa audiência me satisfez muito porque eu obtive as informações que gostaria de tê-las aqui e achava fundamentais e queria fazer alguns comentários com relação ao que eu ouvi e sugeri ao presidente alguns encaminhamentos primeiro a memória que eu tenho é também que a determinação do IPCA como índice de reajustamento das tarifas intermunicipais teria partido de um entendimento entre o Poder Executivo Estadual e o Ministério Público Estadual no ano de 2009 esse é enfim é a informação que eu tenho e desde então o IPCA vigiu como a base do reajustamento tarifário evidentemente que eu concordo que você utilizar o índice geral de inflação da economia para avaliar um setor específico não é o mais adequado a implantação do IPCA aquela época surgiu como uma alternativa pelo que se entendia o Ministério Público de haver a falta de transparência e confiabilidade nos dados e também na metodologia utilizada até então por isso a substituição por um índice básico horizontal para regular o setor a minha crítica e preocupação foi a oportunidade e o momento de fazer essa modificação agora em 2017 às vésperas de uma possível licitação de ônibus das linhas intermunicipais que certamente traria um novo método de reajuste de revisão tarifária para os novos concessionários acho que ter realizado essa mudança no ano passado equivocada não concordo com ela e acho que ela agrega um índice de insegurança jurídica maior e não menor por conta de dois fatores primeiro você sair do IPCA num momento de baixa do IPCA e num momento de depressão econômica para qualquer que seja a metodologia já é questionável segundo quando você inclui nessa metodologia algumas questões como passageiros transportados e quilômetro rodado ou seja quando você sai apenas na discussão da recomposição de custos do setor e entra na discussão de rentabilidade eu acho isso ainda mais preocupante e na minha opinião injustificado nesse momento e eu acho que isso leva a um aumento da insegurança jurídica nesse processo pois o próprio Ministério Público ou cidadãos ou parlamentares podem questionar a nova metodologia a oportunidade e o momento que ela foi implementada acho isso extremamente preocupante e gostaria de ressaltar que a determinação dada pelo Tribunal de Contas do Estado por isso que eu acho importante essa comissão receber essa documentação para a gente ver quando que ela veio baseada em que esse atendimento nesse momento eu acho que não teria sido mais adequado talvez tivesse sido mais interessante conversar com o Tribunal de Contas e mostrar que existe um processo licitatório em elaboração na verdade 12 audiências públicas já foram feitas ele foi paralisado por uma ação judicial mas teoricamente está nas suas fases final para a implementação talvez esse não fosse o momento mais adequado levando em consideração como disse bem o deputado Gilberto Palmares que para os moradores da região metropolitana para o grosso dos usuários ele representou um aumento quase que três vezes acima da inflação num momento de desemprego e de forte crise por isso eu faço aqui esses questionamentos acho que é importante que a Assembleia Legislativa receba do Detro essas informações a audiência pública foi importante porque agora nós temos exatamente quais foram os critérios adotados poderemos analisar com as nossas assessorias enfim e propor eventualmente ao próprio Detro alterações nesse processo enquanto não se tem a licitação das linhas intermunicipais com o estabelecimento dos critérios me preocupa muito presidente e queria falar a todos os que estão me acompanhando aqui a questão de você colocar na base de cálculo do reajuste que nós estamos utilizando agora por conta dessa nova metodologia dados que não tem a certificação plena do órgão controlador e são muitas vezes informados pelas empresas acho que isso gera uma margem de dúvida que pode ensejar como eu falei num aumento da insegurança jurídica não é bom o que está acontecendo no município do Rio de Janeiro com a questão do aumento tarifário absolutamente judicializado um dia aumenta outro dia diminui um dia aumenta outro dia diminui e o resultado prático do que está acontecendo no município do Rio de Janeiro é o sucateamento do transporte no município é visível no município do Rio de Janeiro você vê a decadência da qualidade da frota você vê a perda da qualidade dos serviços isso é visível o município do Rio de Janeiro infelizmente está tendo o seu sistema de transporte público enfim destruído por uma questão que uma judicialização e com a inação do poder público responsável levando em consideração que o município tem um contrato de concessão em andamento então me preocupa muito presidente a gente mexer nesse processo de uma maneira que não seja absolutamente transparente e com dados absolutamente confiáveis e botando variáveis que falam diretamente do resultado da operação e não apenas do reajustamento de custos do setor por isso presidente eu gostaria de solicitar dois encaminhamentos primeiro obviamente o DETRO deixará conosco esses dados para que nós possamos avaliá-los segundo pedir a manifestação do DETRO com relação ao Tribunal de Contas para que nós possamos entender que determinação foi essa o atendimento terceiro a comissão demandar ao Tribunal de Contas uma opinião do Tribunal de Contas quanto ao novo uma metodologia uma vez que ela decorre de uma solicitação do Tribunal de Contas eu gostaria de solicitar que o Tribunal de Contas fosse ouvido para dizer se ele concorda com essa nova metodologia ou se ele entende que agora era o momento adequado de se implantar essa metodologia e aí depois internamente os deputados membros da comissão poderão fazer outros encaminhamentos mas aqui me deixa muito preocupado eu volto frisar que o Estado tem implantado uma nova metodologia na minha opinião no timing errado no momento inadequado e com fatores de apuração que não sejam completamente límpidos no sentido de que o Estado não controla as informações de maneira plena não tem um controle sobre a veracidade das informações seria melhor se fosse o caso de mudar a metodologia mantermos apenas a questão de revisão de custos e não incluir questões que dizem respeito a rentabilidade como passageiros transportados e também quilômetro rodado lembrando que nós estamos enfim incorporando um equilíbrio permanente que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo com essa nova metodologia e a cada ano fazer uma revisão que está de faria plena eu acho isso absolutamente equivocado também e eu acho que isso precisa ser modificado e gostaria aqui de endossar as palavras do deputado Gilberto Palmares que levantou com muita propriedade essa preocupação então presidente eu acho que eu queria agradecer a todos os presentes como requerente dessa reunião e me sinto atendido pelas informações prestadas mas sigo convencido que esse movimento não deveria ter sido feito agora e que a fórmula ao incorporar fatores que não tratam apenas da correção tarifária me parece um equívoco e isso precisa ser corrigido e obviamente que vamos estar estudando para eventualmente propor modificações ou chamar uma nova audiência com relação a esse tema muito obrigado senhor presidente obrigado a todos os presentes presidente eu queria fazer uma observação e queria fazer uma pergunta ao Gilberto eu só vou pedir para me ausentar pedir desculpa a todos que eu estou retornando lá para eu acabei não indo lá eu comecei lá parei aqui é fogo mas enfim eu acho que o tema eu presidente primeiro porque aqui a gente discute também conceito concorda eu eu acho que quando você debate uma questão e eu imagino que todos os atores aqui debatem com seriedade você não pode deixar de considerar que os parâmetros técnicos são fundamentais inclusive uma discussão de asa mas eu particularmente não acho que a definição de uma tarifa de transporte público seja de forma nenhuma eu acho que a gente parte errado se disser que ela será simplesmente técnica então quando a gente diz que tem que ser técnica ou não politizada será politizado sempre até porque como é um serviço público como em tese todas as pessoas independente do seu poder aquisitivo tem que ter o direito de circular para ir trabalhar e para estudar você pega a ilha de Paquetá o único modal de transporte que vai atender a população de Paquetá é as barcas se a exploração da linha econômica da linha de barcas de Paquetá foi inviável economicamente tem que ter uma visão política de mantê-la e o Estado tem que subsidiar porque as pessoas tem que se movimentar entendeu então eu acho que o parâmetro técnico sempre tem que ser uma referência central por isso a transparência é fundamental e eu reafirmo aqui que mudar a sistemática de reajuste de tarifas quando os próprios representantes do poder público vem aqui e dizem que desenvolvem esforços meritórios para dominar mais o acompanhamento das informações mas são forçados a reconhecer que parte significativa da informação eles tem que buscar nas empresas por mais corretas que sejam as empresas isso já é em si um problema e dificuldade não acredito que haja um nível de transparência sem de maneira que essas informações que as empresas vão passar tenham que ser carimbadas como 100% fidedigno a outra coisa é a seguinte indicadores também existem vários indicadores de inflação você tem um indicador que mede o consumo de família até um percentual x de ganho de renda que são famílias mais pobres que tem um determinado perfil de consumo tem um outro que mede o pessoal mais acima eu acho que e qualquer indicador de inflação ele considera um conjunto de fatores eu sempre ouvi dizer que tem alguns indicadores como IGPM por exemplo que é um indicador normalmente utilizado para corrigir tarifa pública então eu acho que a gente não deve abandonar a ideia de que a correção no transporte mesmo que a cada número x de ano você reavalie não deva ser feita em cima de um indicador x de inflação que dá mais transparência possibilita mais a sociedade como um todo acompanhar os vários atores que disputam que esses indicadores de inflação contemplem lá de forma ampla aquelas questões que são importantes para o transporte agora eu queria fazer ao pessoal da FETransport duas perguntas se eles puderem clarear inclusive na FETransport tem companheiros lá que já trabalharam comigo na Embratel que são figuras sérias volta e meia a gente polemiza em particular o trabalho técnico ali dele não está sendo questionado o problema é que as decisões num circuito mais alto elas são tomadas também com outros interesses são tomadas de forma política eu queria fazer duas perguntas uma é qual é a opinião da FETransport por quê qual é a justificativa porque não há justificativa tecnológica nenhuma né se você tem um cartão eletrônico que serve a todo mundo a todos os modais se o cartão pode estar ligado ao CPF por que esse tratamento desigual perverso mesmo as pessoas que tem gratuidade como pessoas com deficiência repito o que eu falei na época acabei de encontrar um cego ele para tem que buscar qual é o cartão que ele vai usar no metrô qual é o cartão que ele vai usar no ônibus e não há explicativa tecnológica nenhuma que justifique esse tratamento discriminatório isso não é responsabilidade da FETransport resolver mas ela é um ator interessado nesse processo eu queria saber qual é a opinião da FETransport se eles entendem que há alguma justificativa técnica tecnológica que justifique o tratamento discriminatório todos os cidadãos um único cartão o cego tem que usar três a outra presidente eu sei que nós estamos discutindo do transporte intermunicipal mas a FETransport representa os empresários todos que prestam serviço com concessão do estado e com concessão do município por que que o VLT que é um novo modal na partilha do bilhete único carioca o valor fica todo com as empresas do transporte com as empresas de ônibus e fica zero com a empresa que explora o VLT se ele puder responder as duas perguntas vou tentar deputado olha essa realidade da gratuidade é real existe hoje um processo de emissão do cartão de gratuidade da pessoa com deficiência que é da maneira que é e a determinação da maneira como ele é parte das definições de controle do poder público porque está amarrado amarrado a lei 4.510 que estabeleceu o Vale Social e o Vale Educação o que que acontece hoje a emissão das gratuidades ela é feita e gerida pelos modais então o metrô ele ele tem responsabilidade da emissão dos cartões que vão ser usados no sistema dele que ele vai ter que liberar a catraca que ele vai contabilizar sim pois é então você acaba então isso é um assunto que pode ser debatido que pode ser ampliado que pode ser resolvido mas nós precisamos lembrar deputado que infelizmente é a maior a maior quantidade de fraude de gratuidades e essas gratuidades são pagas pelo Estado pela lei 4.510 infelizmente estão associadas ainda ao uso de cartões de pessoas com deficiência não estou justificando aqui então o controle hoje feito pela emissão e pela gestão de cada modal junto à Secretaria de Transportes e junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência é uma metodologia um processo de controle para que esses cartões não sejam vamos dizer assim utilizados de forma indevida mas a realidade é essa hoje a pessoa com deficiência ela precisa ter um cartão se ela precisa usar de fato só em ônibus e a quem vai emitir são as empresas de ônibus que vão gerir vão controlar e vão fazer a cobrança a cobrança também dessas transações à própria Secretaria ônibus e barca é um só porque as barcas delegaram ao nosso sistema fazer o controle com relação ao VLT eu devolvo o tema aqui para casa porque a lei do bilhete único intermunicipal excluiu ah não o senhor perguntou sobre o bilhete único carioca ok o bilhete único carioca vamos lá quando saiu a licitação dos ônibus como a licitação saiu em primeiro lugar saiu primeiro o bilhete único carioca ele só contemplava e contempla a integração entre ônibus com ônibus o VLT não existia ainda quando saiu a PPP ele citou o sistema do VLT então o sistema do VLT passou a ser um sistema de integração ali no centro da cidade e a prefeitura passou a querer que ele integrasse com ônibus então o que ficou acordado com a prefeitura que os ônibus mantém a receita que eles tinham anteriormente e o VLT por estar fazendo a integração ele concordou e não receber a parte que era dos ônibus porque os ônibus já estavam fazendo a operação ali então é um processo que foi determinado pela prefeitura a gente simplesmente opera aquilo que o contrato de concessão dos ônibus estabeleceu então essa é a realidade e o VLT é ciente disso tanto é que o VLT não entrou na justiça não questiona a prefeitura é porque o dono do VLT são exatamente os grandes operadores dos grandes modais inclusive a Fiatransporte a solução do VLT deputado é a integração no bilhete único intermunicipal essa é a solução do VLT ele precisa ser integrado o subsídio vai chegar esse passageiro vai ser beneficiado para a integração inclusive com ônibus inter com barca com trem essa é a solução a outra ela esbarra numa temática de divisão de receita com empresa de ônibus sendo que as empresas tenham um contato de licitação primeiro para operar naquela área essa é a realidade jurídica do assunto com a palavra com a palavra agora representante do fórum de mobilidade urbana Licinho por gentileza recordista de cartão não eu não sou recordista apenas mantém como eu utilizo o trem muito pouco eu não tenho o terceiro cartão eu gostaria de dizer o seguinte eu sou do fórum de mobilidade urbana sou diretor de mobilidade da associação de moradores de Botafogo mas eu sou engenheiro e sou um pequeno empresário que por sorte certas horas eu posso estar aqui trabalhando para os usuários e como empresário eu sempre procuro ganhar meu dinheiro para poder sobreviver e pagar minhas contas não preciso pagar as contas de transporte porque eu tenho uma gratuidade na minha opinião injusta porque não é quem está pagando a minha passagem são todos os que tem menos de 65 anos mas isso é uma discussão um pouquinho depois eu queria fazer uma observação que o conselho estadual de transporte vai por sugestão do fórum discutir na próxima reunião a licitação dos ônibus intermunicipais do qual a gente já vem participando desde a época que o então secretário Osório fazia parte e a Fundação Getúlio Vargas apresentou um estudo que se não é esse que foi apresentado hoje é bastante parecido infelizmente ele só apresentou após as audiências mas o conselho estadual de transporte tem um grave defeito ele foi instituído mas não tem seus membros nomeados até hoje nem tem regimento interno então é um é um conselho meio capenga que deveria ser importante porque nós temos a lei federal de mobilidade de 2013 vai fazer cinco anos esse ano diz que o usuário deve participar do planejamento e da fiscalização dos transportes públicos é interessante que para os usuários tenha-se um sistema que funcione bem e que esse sistema só vai funcionar bem se os empresários ganharem uma justa remuneração mas o que é hoje em dia é uma concorrência notícia pois não no caso é a comissão já mandou até um ofício para a secretaria para falar sobre o direito de ter um membro do conselho não é um não é um membro a sociedade civil deve ser representante deve representante nós estamos participando como membros convidados mas não foi definido os membros do conselho apenas os membros das empresas é que foram definidos o decreto assinado pelo governador na época Dornelis nós viemos discutindo isso o fórum participou de três quatro reuniões com a secretaria estadual de transporte onde três foram muito produtivas porque foram posterior a uma reunião que nós tivemos com o governador e a gente chegou a um consenso do número de membros na quarta reunião houve uma decisão interna da secretaria que boicotou o que tinha sido combinado antes e a reunião foi uma gritaria inominável de uma hora e não se resolveu nada então depois disso foi feito uma uma primeira reunião em novembro e uma outra reunião na semana passada mas continua faltando isso e o Ministério Público que eu não sei se foi convidado para estar aqui hoje se omitiu nessas reuniões então o conselho estava no bom caminho tem uma ata referente a terceira reunião que está no processo de do Ministério Público quanto a isso definiu os números de membros nove membros do governo nove da sociedade civil quatro dos empresários quatro dos trabalhadores quatro dos operadores e quatro das universidades um conselho bem equiparado meio grande mas isso mas houve uma decisão interna que a gente não sabe qual é de boicotar isso que já tinha sido combinado então nós estamos cobrando isso agora quanto a questão da tarifa a gente tem que dar uma parada uma freada de arrumação porque hoje em dia e eu acompanho isso as empresas de ônibus estão perdendo dinheiro o metrô está perdendo dinheiro o trem está perdendo dinheiro e os passageiros estão sofrendo para pagar essas tarifas ou seja está tudo errado não existe uma integração entre os modais é você pega tem que ter bilhetes e os bilhetes dão direito à perna então eu venho fazer uma sugestão que todo mundo se junte prefeitura que deveria estar aqui hoje também porque esse assunto interessa grande parte ao Rio de Janeiro que todo mundo pare e vamos sentar e conversar metrô trem barca e transporte usuários governo do estado prefeitura e vamos discutir um bilhete de integração mensal aonde a gente possa pagar um determinado valor e andar em todos os modais como existe em um monte de cidade do mundo isso seria o dever de casa de todo mundo que fala em transporte porque não é justo você falar numa tarifa e o ônibus está competindo com o trem para vir de Caxias para cá como falar em barcas para Caxias onde você tem um sistema ferroviário em Caxias pronto e funcionando eles querem gastar dois bilhões para fazer uma dragagem para Caxias não que eu seja contra as barcas mas barcas para Caxias é um absurdo barcas deveria ter para São Gonçalo enquanto não tem metrô mas teria que sentar todo mundo e eu convido aqui principalmente a FETransport que representa 80% 90% desse sistema assentar todo mundo e fazer as integrações que todo mundo teria uma direção melhor e poderia se ganhar mais dinheiro com passagens menores e custos menores se todo mundo tivesse uma integração então eu proponho que seja criado um bilhete de integração mensal onde uma vez por mês a gente paga uma tarifa e essa tarifa seja rateada no sistema de custo interno que não interessaria o passageiro muito obrigado só para finalizar aqui eu queria dar só uma dica a secretaria de transporte o DETO também está tramitando aqui na casa um decreto um projeto de decreto legislativo revogando o decreto 46 246 de 19 de novembro de 2018 que reajusta o valor do bilhete único certo de 8 para 8,55 então o que eu estou sugerindo que era importante que o DETO a secretaria de transportes e o governador sentassem que antes que acontecesse isso porque são 31 deputados então vocês não tem dúvida que esse projeto esse decreto vai ser aprovado 31 então automaticamente vai ser aprovado tem mais de um terço de deputados aqui que fizeram esse projeto de decreto então era importante vocês se movimentar junto ao governador junto à secretaria o DETO para pensar o que vai fazer daqui para frente tá e em cumprimento as normas regimentais declaro encerrados os trabalhos do presente audiência pública e agradeço a presença de todos declaro encerrada a sessão muito obrigado a todos o que vai ser a sessão que vai ser o que vai ser o que vai ser Obrigado.